Agora você vai saber como ficar mais bonita através das técnicas de preenchimento facial. É hora da coluna Pergunte à Doutora Renata Ide, aqui no Saúde, Beleza e Bem-Estar. Olá, tudo bom? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre os preenchimentos faciais. O principal produto que a gente usa é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um produto que não é de origem animal, ele vai ser injetado na pele para a gente fazer a ação do volume em algumas áreas que com o passar do tempo a gente vai perdendo volume, principalmente no rosto. O principal lugar utilizado é a região daqui do sulco e que vai fazendo às vezes até aqui embaixo o que o pessoal fala que é o bigodinho chinês. Então, esse é o principal lugar de utilização do produto, mas a gente usa bastante também na região dos lábios, tanto para quem tem um lábio muito fininho, quanto para quem faz aquelas linhasinhas em cima do lábio que a gente fala que formam o código de barras, que é muito comum em pessoas que fumam, mas algumas outras pessoas que têm uma produção de radicais livres maior também tendem, principalmente com a ação do sol, a formar essas linhasinhas com o passar do tempo. A gente aplica ele por dentro da pele, que é como uma injeçãozinha, uma coisa bem superficial, não é muito dolorida, tem uma durabilidade de um ano, um ano e meio e a gente tem um resultado super natural. É claro que sempre que se fala de preenchimento, a pessoa que nunca fez tem medo de ficar com o resultado exagerado, de ficar com uma boca muito grande, de parecer que o rosto está mais gordo. Na verdade, isso só acontece quando a gente faz isso em reaplicações muito frequentes e aí você tem um resultado também muito grande. O que a gente faz é o resultado para ficar normal, para ficar bonito, para ficar simples. Quando a pessoa quer, além daquilo, aumentar mais o lábio, por exemplo, a gente geralmente faz em uma próxima sessão. Então a gente sempre vai de pouquinho, faz um pouquinho, vai mostrando para ver como é que está, para a pessoa ficar satisfeita com o produto que ela fez. O ácido hialurônico pode ser usado também na região das olheiras. Algumas pessoas têm essa área, uma depressão bem marcada e essa depressão faz uma maior área de sombra na região dos olhos e parece que ela está mais cansada e força mais as olheiras. Então a gente usa também nessa região para corrigir isso. Também tem um resultado muito bom. E aquelas pessoas que botaram um brinco mais pesado, que a orelha forçou o buraco, o buraco da orelha foi ficando mais fundinho, mais puxadinho, a gente também pode usar o ácido hialurônico. Ele vai fazer uma firmeza do furinho aqui, para que a gente tenha uma sustentação e que ele não acabe de rasgar a orelha. Então também é uma aplicação bem interessante. Outras pessoas, elas se incomodam de quando a mão vai ficando com a pele mais fininha e as veias e os tendões vão ficando muito aparentes. Nessa região a gente também pode usar o ácido hialurônico. A gente aplica em vários pontinhos das mãos e aí a gente vai ter um resultado mais uniforme. Ela fica uma mão mais gordinha, mais cheinha, mas não fica parecendo os sobressaltos das veias e dos tendõezinhos aqui da mão, que é uma coisa que incomoda muito algumas pessoas. A gente tem um resultado muito bom para isso também. Como o ácido hialurônico é um produto que a gente tem normalmente na composição da nossa pele, ele não costuma dar reação alérgica, ele não tem risco do organismo querer expulsar, de ter rejeição, nada disso. Então é um medicamento muito seguro, a gente usa muito tranquilamente, ele é completamente reabsorvido, ele junta moléculas de água que vão fazer uma maior hidratação da pele, um maior volume e com o tempo ele vai diminuindo e vai degradando isso, mas tem um resultado muito bom. É isso que eu vim falar para vocês mais um pouquinho hoje. A gente está aqui na clínica Dra. Renata Aide, no Shopping Várzea, sala 609. Nosso telefone é o 2643 0747. A gente está na internet no www.clinicadotorarenata.com.br e no Facebook na clínica Dra. Renata Aide. Espero vocês lá. Beijo, até já! Veja em instantes, a segunda parte da reportagem sobre o posto de coleta de leite materno em Terezópolis. Música 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 Música